E às vezes na vida da gente parece que é coisa impossível. Aí tem gente que bota a discussão, ah, porque eu sou baixinho, ah, porque eu sou grande demais, ah, porque eu sou preto, ah, porque eu sou pobre, ah, porque eu sou feio, ah, porque eu sou gordo, ah, porque eu sou mais animado. E tudo é um problema, mas a gente tem que saber, é nesse problema que eu vou agora descobrir, e com mais favor de realizar o meu testemunho, e Lucas 1,37, de hoje para Deus, nada é impossível de vocês tão frio. Quem está entendendo a palavra do Senhor Jesus? Então vamos ficar aqui, vem, quando o senhor levantou a mão na mão, quando o senhor levantou a mão na mão na mão na perna da senhora, olha, peço atenção, vocês viram que o povo já escutou, é de boa, nós começamos com esse trabalho, um dia foi só eu ali dividindo, no outro dia já apareceu a perna e mais gente, sua filha aceitou Jesus, a outra aceitou, já estamos em três, vamos ficar na felicidade, já estamos em quatro, hoje são quatro, semana que vem vai ter mais gente, semana que vem vai ter o quê? Mais gente, a gente vai ter a procura que lá eu vejo, aí fazendo um ponto de manhã, essa quadra cheia de cadeira, cada um de vocês ligaram, você cantando, você cantando, cantando para Deus, adorando a Deus, seu filho obreiro, né? Ele que quis Deus fazer uma obra maravilhosa, amém? Quem pegou a fé? Amém? Vamos orar ao Senhor, meu Deus e meu Pai. O Senhor mandou eu trazer a palavra de Deus, para ajudar o coração, mas vem com o Teu Espírito Santo, sobre a vida de cada uma, sobre a capacidade de cada uma, hoje o meu Pai é um dia muito feliz, porque o Jair está conosco, nos ajudando, até onde vai estar assim, mas que apresentando a Tua, que se deram uma onça maravilhosa, a gente vê maravilha de Deus, poderosa a gente, mas em nome de Jesus Cristo, só ver a maravilha de Deus. Deixa eu cantar um louvor que diz assim, Ao final do louvor dessa vida, quando a morte ao Teu lado chegar, meu amigo, hoje Tu tens a escolha, Vida ou morte qual vai aceitar, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer te salvar, Amém? Querido, eu quero que você faça uma servida, toda a mãe caindo, graças a Deus, nós temos a dona Verônica, que ontem tinha que entrar no barco, a resposta quase do mundo, o culto de hoje me desculpou, da fé de Jesus Cristo, a alegria, que a senhora pode ver, como é que você tem, tem gente de coragem, você tem que ter um creche, você tem que ter coisa ruim, não, mas aqui só alegria, sem cachaça, sem bebida, sem briga, sem estar nu, sem estar usando droga, sem nada, e foi tudo feliz, paz e alegria, aí eu pergunto a minha filha, minha filha, pelo princípio do Espírito Santo, que eu sei que você sentiu, hoje o meu filho é que é dado, um creche de Jesus, mas sim, só isso, dói, dói mesmo com a injeção, olha, dói mais, só a ninguém, se hoje quer desse fim, porque ele vem desse jeito, aqui em Apocalipse, aquele que não estiver, inscrito no livro da vida, será lançado no lado de fundo, a saber, e a segunda nota, em Romanos, ele diz assim, para quem aceita Jesus, nenhuma, nenhuma condenação há, para quem está em Cristo Jesus, comando, denote, a saber, se com tua boca, confessar, e teu coração crer, que ele deve ressuscitar, de modo, será salvo, ele vai voltar, então, se minha filha, não lhe dá o mesmo, não tem que ver isso, não tem negocinho, não tem que ver, não tem que ver, não, não tem que ver, só lhe diz, não tem que ver, não tem que ver, eu nasci, minha filha, eu deixei, passou a tomar, se passar, o paciente, é fantástico, devagarzinho, humanidade, ele não ganha mais, ele faz o juízo, Jesus, quando vier, leva a minha filha, do céu, eu disse hoje, eu só falo agora, o filho já é de Jesus, só pode dar um sim, porque ele está no meio, e hoje é que gosta, gosta de Jesus, sabe, dá-te vontade de dar um sim, não vai perder nada, não, o filho só vai ganhar, desse sim, eu só quero um sim, dá um sim, para Jesus, amém, meu glória a Deus, minha filha pode se ajoelhar, se ajoelhar ali, para passar para ver a hora, foi igual, foi para ela, foi de onde? se ajoelhar, não se ajoelhar não, quer enfermer, enfermer, está bom? então, fecha os olhos, que eu vou apresentar, minha filha a Jesus, manda uma minha filha, todinha? Maria, ela é a sua glória, 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 deixa eu dar a praça na senhora, eu adoro, é muita alegria, 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 dá um abraço nela, que ela gostaria de abraçar, meu Deus, meu pai, a tua palavra diz, que em Apocalipse, que naquele dia, aquele que não estiver inscrito, o livro da vida, será lançado no lago de fogo, que é, onde o inferno também, vai estar lá dentro, também sendo queimado, e o Senhor diz, que é a segunda morte, mas a tua palavra diz, que aquele que não me negar, diante dos homens, que somos nós aqui, dos anjos que estão aqui, nós não estamos vendo com os olhos, mas eles estão aqui, o Senhor diz, aquele que não me negar, diante dos homens, e dos anjos, naquele dia, eu não negarei, diante do Pai, então eu te peço, escreve agora, o que o Senhor disse, que vai vir, e serão abertos, dois livros, naquele dia, do julgamento final, um é o livro da vida, e o Senhor vai pegar, e vai olhar o nome, de cada um, mas escreve agora, o nome da irmã Verônica, meu Pai, no livro da vida, para quando o Senhor chegar, que puxar, e abrir o livro, e dizer, Verônica está aqui, aí o Senhor vai responder, vinde, bendita de meu Pai, reservado para vós, está o reino dos céus, meu Deus, como ministro do Evangelho, meu Pai, eu te apresento a Verônica, recebe, te entrega, guarda ela, cerca de muralha de fogo, cerca com os teus anjos, com a espada de Deus em bar, livra ela de toda doença, todo mal, todo espírito de covid, de olho grande, de olho verde, de todo mal, em nome de Jesus, a glória de Deus, a glória de Deus, está aqui, a glória de Deus, está aqui, é? É? O que você está trabalhando? Foi? Deus está trabalhando, foi, você viu, eu morei nada da senhora, da cozinha, foi o, é mesmo? É Deus, é malhado, é, é prioridade, tá?